Olá pessoal, bom gente, esses dias eu fui lá no Saara né, porque eu sempre tô por lá e eu acabei comprando umas coisinhas de decoração que eu tô muito apaixonada São coisas de 35 reais no máximo e como eu gosto muito de decoração, de comprinhas de decoração, eu resolvi fazer esse vídeo de comprinhas só de decoração Mas antes eu perguntei lá no meu Instagram quem queria um vídeo assim e algumas meninas falaram que queriam Então se você não conhece meu Instagram, queridinha, tá esperando o que é para ir lá seguir, porque além de eu postar várias fotos, eu também tô sempre interagindo com vocês lá E se vocês também gostam de decoração assim como eu né, que sou a louca da decoração, já se inscreve e ativa a notificação aqui no canal Porque vocês vão ver muitos vídeos de decorações por aí Bom pessoal, todas as lojas que eu vou falar aqui, eu vou deixar o endereço de todas aqui na descrição, tá bom? Então se você gostou de alguma coisa, é só você ir lá e procurar Eu vou começar com a loja Multitop, que é uma das lojas que eu mais amo de decoração lá no Saara E eu comprei esse espelho aqui, gente, que ele é muito lindinho, ele é rosinha, mas tinha outras cores, tinha azul, tinha branco, acho que tinha amarelo também E ele é aquele espelho que um lado fica perto e o outro lado fica longe E eu fiquei muito apaixonada pelo modelo dele, porque a maioria dos espelhos que a gente vê assim é aquele pratazinho sem graça, sem sala, sabe? Que a gente só compra porque a gente usa E esse aqui eu achei o modelo dele bem diferente e ele custou 15 reais, se eu não me engano Bom gente, indo pra uma loja Xing Ling, né? Aquela loja que vende tudo Eu comprei no Bazar Corrida Sorte Esses dois pisca-pisca, acho que não é pisca-pisca que se fala, mas enfim, né? Vamos fingir que é Primeiro é esse daqui, que realmente tem aquela linhazinha de pisca-pisca, só que ele é a pilha Então é ótimo pra você decorar um cômodo que não tem tomada perto Ou você fazer um abajuzinho com pisca-pisca, enfim Dá pra você fazer várias coisas com esse negócio aqui, é utilidade pública E o meu amorzinho, a minha compra amorzinho de hoje foi esse Pisca-pisca, né? Que ele é de arame e ele tem aquelas luzinhas bem suaves, gente Fica a coisa mais linda, a coisa mais linda pra você tirar foto, pra você... Ai meu Deus, eu já tô imaginando várias coisas aqui Fotos de decoração, fotos de mim mesmo enroladas nos pisca-pisca, nas luzinhas Enfim, deixe em off Isso daqui, gente, ele custou 8 reais, se eu não me engano E esse daqui foi 12 reais, então deu 20 reais os dois Eu comprei esse cactuzinho falso, ele custou 9 reais e 80 Eu achei ele tão amorzinho, tão bonitinho Vou deixar ele no meu home office E vocês vão ver muitas fotinhos dele lá no meu Instagram Porque, gente, ele é muito fotogênico, sério E também eu não poderia deixar de falar dessas duas coisinhas lindas Que vocês estão vendo no cantinho do vídeo Que é essa almofada aqui que tem aquela estampa Chevron Chevron, não sei qual o nome desse negócio Mas é essa estampa que vocês sabem E eu comprei ela lá no Amigão do Saara, gente Ela custou super baratinho, foi 6 reais Mas ela não vem com enchimento O enchimento eu já tinha aqui em casa É só a franha da almofada mesmo E indo pra uma lojinha de celulares lá no Saara, gente Foi a única loja que eu não tenho o endereço dela aqui Mas é uma loja que os caras ficam lá na porta falando Ah, é tudo 10 reais, no máximo 10 reais, sei lá o quê Fui lá Por mais que eu não ache muitas capinhas bonitinhas pro meu celular Eu fui na esperança de achar E eu, ó, 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 achei Eu achei uma capa linda, gente De quê? De quê? De quê? De quê? Falem, falem, gente De unicórnio Gente, eu tô muito apaixonada, sério Essa capinha aqui, gente Que coisinha mais linda Ela é transparente E ela é toda de unicórniozinho Fofinho Tem umas nuvenzinhas, uns passarinhos E eu achei a coisa mais fofa Já vou botar no meu celular Já vou usar até ela rasgar Até não aguentar mais Porque eu amei essa capa Linda E agora, gente Indo pra aqueles quadros lindos Aquelas coisas mais chiques Mais minimalistas Sabe? Estilo raiz anicaça Essas coisas Eu comprei, eu comprei, eu comprei Adivinha o quê? Gente, que coisa linda, gente Esse quadro Eu tô muito apaixonada nele Eu quero usar ele pra tudo Gente, esse quadro é muito lindo Eu não sei se dá pra ver direitinho aí na câmera Mas ele é muito lindo Muito lindo mesmo E eu comprei na mesma lojinha do Espelho Só que eu esqueci de falar antes Que foi a lojinha Multitop E ele custou R$35 Ele é um quadro durante, né? Na loja Xinxin Xinxin O nome da loja é Xinxin mesmo, gente Xinxin Rio Presente Eu comprei Esse Flamingo Eu sou muito boba, né, gente? Mas enfim Eu comprei esse Flamingo Ele é de cerâmica Se eu não me engano e tudo mais E ele é a coisa mais linda desse mundo, gente Ele é um cofrinho mesmo Mas eu não vou usar ele como cofre, não Vou usar ele pra enfeitar Mas tem como você tirar aqui Se você quiser usar ele como cofre e tal E ele custou R$35 Bom, pessoal Essas foram as comprinhas de decoração Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários Qual foi a sua favorita Se você gostou das comprinhas Assim como eu Porque deu pra perceber pelo vídeo A minha empolgação toda, né? E não se esqueça de dar aquele like E de se inscrever aqui no canal Se você não é inscrito Porque vai ter vários vídeos de decoração aqui Sim Tá bom? Então, ó Beijos E até a próxima Tchau